Pais, familiares e padrinhos participaram desse momento. Para os pequenos ainda é o começo, mas reforça a importância da família e registra a passagem dos alunos pelo lar da menina, que há 52 anos presta serviços na área educacional. Quando nós chegamos aqui à nossa congregação, nós já tínhamos 14 meninas, logo em seguida, 14 meninas começaram a residir conosco e a receber as informações, a orientação e a educação aqui conosco. Hoje não temos mais, depois que o Estatuto da Criança e do Adolescente começou a vigorar, nós não tínhamos condições, estrutura para atender aos requisitos. Passaram por aqui 360, 365 meninas e que saíram daqui quase todas formadas, estudadas e além disso aprendendo a trabalhar, a ser uma boa dona de casa. A entidade atende crianças de quase todos os bairros da cidade. Alguns pequenos passam o dia inteiro na instituição. Por ser uma organização sem fins lucrativos, irmã Maria conta que os pais auxiliam com uma pequena contribuição. Hoje os 75 alunos que se formam deixam o lar da menina e vão estudar na primeira série do ensino fundamental. Para as irmãs é mais uma missão cumprida. Estamos sempre ao lado da criança, trabalhando com ela, ensinando e ter os bons limites que às vezes as crianças não aprendem muito a ter. Então é um trabalho que dá resultado. A gente tem visto resultados excelentes pela maneira que nós tratamos as nossas crianças.